Não adianta imitar, a império não toca, ela esmaca da qualidade, e aí, vai encarar, no clima, sem parar. E aí, vai encarar, no clima, sem parar. O Bela das Mulheres, pancada, e a Bonitona tá na área, o show é nosso, vem, e que dá uma vez, e que liga, vai, vem, e a gatinha, e a gatinha, vem, Vamos retornar mais uma exclusividade pra turma, mais uma exclusiva, diga aí, é pra todo mundo dançar no clima da Bonitona, porque o clima tá demais, Alô Brasil, escute, essa pancada, alô Brasil, escute, essa pancada, o melô da Bonitona, vamos embora, segura, vai, 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 Exclusiva, escute, essa pancada, e a turma de Mato Grosso, vai, 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 Eu vou dançar uma pedra, eu vou beber cachaça. Ah, é muita pancada, cara, é o melô da Erika, exclusividade. E a turma, agora, no clima, eu gosto assim, ó.